Aqui trazemos uma nova notícia que é sobre a coordenação do Instituto Butantan. Faremos a coleta e a distribuição de plasma doados por pessoas que já foram contaminados por coronavírus, portanto que já tem anticorpos, para pacientes em situação grave. E essa primeira iniciativa, a criação dessa rede, que será coordenada pelo Instituto Butantan, começa com fase experimental em duas cidades, que é a cidade de Santos e a cidade de Araraquara. O plasma é composto pela parte líquida do sangue. E essa parte líquida contempla algumas proteínas que são os anticorpos. Por isso que a gente pede e conclama aqueles que já tiveram Covid, que têm uma taxa, portanto, alta desses anticorpos, que sejam doadores de plasma. Esses pacientes que recebem essa terapêutica, obrigatoriamente, são aqueles que estão nas unidades hospitalares. E esse tratamento impede evoluir de uma forma mais grave e, muitas vezes, impede que esse paciente precise ir para a UTI e ser entubado. O mundo inteiro tem protocolos muito bem documentados, científicos, que mostram isso. E vários hospitais aqui no município de São Paulo, hospitais até privados, têm esse protocolo com uma boa resposta. E o que se pretende em termos de fluxo de atendimento? Então, os pacientes que estão nessa condição, adquiriram a infecção, estão desenvolvendo sintomas e que têm a perspectiva de agravar. São lá os pacientes imunossuprimidos, os idosos com mais de 60 anos e as pessoas, os pacientes com comorbidades. Funciona como uma vacina imediata. Santos é uma das primeiras cidades do estado a usar a terapia de plasma do Butantan para tratar pacientes internados com chances de ter complicações maiores do coronavírus. A infusão, parecida com uma transfusão de sangue, leva anticorpos de quem já teve a doença para quem está em tratamento no hospital. Esse plasma, inicialmente, vai ser cedido pelo Instituto Butantan, mas o município de Santos, junto com os outros municípios da Baixada Santista, farão o processamento em laboratórios da nossa região. É uma conquista da cidade, a relação com o Instituto Butantan é uma relação centenária. É extremamente importante a parceria que existe no governo do estado com a Prefeitura de Santos, não só pela ampliação de número de leitos e recursos que são ofertados para a região, como agora mais uma possibilidade de ajudar para que os pacientes não se agravem e não evoluam de forma fatal, como nós temos, infelizmente, visto.